Imagine um lugar muito longe daqui Com camelos pra passear É uma imensidão de cultura e expressão É caótico, mas é, é um lar Sobram ventos do leste e o sol vem do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular no tapete voar Noite árabe vai chegar Noite árabe vai chegar Noite árabe vai chegar Noite árabe vai chegar Amém. 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 Amém.